É, então, rapaziada, parece que deu alguma coisa errada aqui, né, então. Ah, jura? E, como vocês podem ver, minha voz também tá sensacionalmente boa, né, cara? Então, vou pedir pra vocês começarem deixando o like no vídeo aí, mano. Deixa o like no vídeo aí pra me fortalecer, beleza? Vou explicar pra vocês o que é isso aqui, isso aqui. Foi eu tentando fazer o cabelo daquele tal marionete aí novo que chegou aí, né? Vou até botar aqui no site e olha pra vocês verem aqui, ó. O cabelo desse cara aí, tá ligado? Que é um platinado com a ponta, assim, azul. Que merda, hein? Só que tem um porém, rapaziada. Eu fui pra casa da minha mina e lá o pai dela é brabo, é pra brabo pra caraca, né? Eu não podia entrar com o cabelo assim. Tava branco, o cabelo tava meio branco, assim. Só faltava passar o azulzinho pra ficar igual desse cara aí. Aí eu tive que pegar e tentar pintar de preto. Aí eu peguei o papel crepom preto e eu fui tentar pintar e começou a ficar rosa. Ficou muito rosa, cara. Quem me segue no Instagram, vê lá, ó, cafajeste com Hzinho no final. Tem lá o cabelo todo rosa, completamente rosa, viu? Eu fiz muita merda. Aí deu ruim aí, eu fui e pintei de tinta guacha aqui atrás e botei um boné pra ninguém ver que essa tava rosa. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Mano, direto, eu tô fazendo uma loucura dessa aí lá no Instagram, não tinha nada pra fazer. Como vocês sabem, eu prometi pintar o cabelo que não pegasse 100k no mês passado, mas não pegou, então eu não ia pintar, né? Só que eu vi o cabelo desse cara aqui e eu tava sem nada pra fazer. E aí já era carnaval, eu falei, ah, vou fazer o cabelo desse marionete aí. Tentei, deu merda, não consegui, aí ficou essa merda aqui, tá ligado? Tá bonitinho, mas dá, sei lá. Não, nada a ver, irmão. Tá meio rosado com... Tá um rosê aqui gostoso, né? Não sei! Antes de eu pintar o cabelo, eu tinha tentado roletar nessa... Nessa sorte rola aí do marionete aí, não consegui pegar, tava aí o Ikadu, tá ligado? Eu vou deixar aí um pouco pra vocês verem aí. E também eu tentei roletar depois que eu pintei o cabelo, então eu vou deixar as duas tentativas de roletar aí e vamos ver se eu ganhei. Será que eu ganhei? Será? Oh, será que eu ganhei o marionete? Tô aqui com o Cadu, meu pão sulco. E aí, Cadu? Tá, irmã. Minha irmã, é isso. Fala, tu. Tô com três tickets aqui pra abrir grátis, né? Vou ganhar primeiro porque eu sou brabo. Ó, o item raro garantido em três rodadas, vamos ver então? Ah, ah. É garantido em três rodadas? Então, na terceira eu devo ganhar, né? Ganhou uma bota. Agora vai vir, né? Porque é garantido. Ué. Ué, por que não veio? Você é burro, cara? Que loucura. Dá a caixinha. Ganhou uma mochila de tartaruga de bônus, porra. Vem no ticket, safada. Cachorra. Eu não quero, eu não quero esse... Eu não quero esse boneco aí, mano. Porra, mano. Não vou botar mais diamante, não, porra. Tá querendo me tirar como otário, porra. Vai. Vou abrir de uma em uma. Vai. Vem, porra. Item raro logo. Cowboy. Eu não quero cowboy, não. Animal. Dino. Dino é o ca... Tum. Caixa de... Só tenho mais uma depois dessa, mano. Se eu não vir nessa, não vai vir na outra, né? Óbvio. Só, mano. Eu ganhei o ticket aqui. Vamos lá. Cargou meu diamante, mano. Olha lá. Um cubo só tu já consegue isso aqui, já, mano. Então, rapaziada. Eu vou roletar nesse cara. Como você pode ver, eu tô com 4.314 diamantes. Eu vou roletar nesse cara, nesse marionete aí, mano. Mas primeiro, eu vou voltar e vou pegar... Vamos atualizar aqui. Eu vou pegar o passe. 1.200. Comprar o passe. Gostosinho. Então tá. Aí agora eu tô com 3.000. Vou roletar isso aqui tudo no marionete, mano. Porque eu pintei esse cabelo pra fazer a sorte. Porque eu roletei antes e não conseguia. Vamos ver agora com esse cabelo aqui. Que eu tô quase igual a você, mano. É claro. Vamos lá que eu vou te ganhar agora. Vamos lá então, rapaziada. Quem é todinho, mano. Abre 10 caixinhas. Vamos, por favor. Vem o cara aí. Pintei o cabelo aqui, cara. Por favor, Free Fire. Ganhei o W. Não tinha o W, não. Que merda. Voltou pra 800. Vou tentar pegar na sorte aqui. Luz grátis. Que vim, mano. Eu quero muito ver esse boneco. Esse boneco é muito lindo, cara. Por favor, vem. Ó, já gastei. Já gastei mil diamantes. É isso mesmo? Tem um desconto aqui. Vamos abrir uma aqui. Um desconto aqui. Qualquer desconto aqui eu pego, filho. Não tem essa, não. Ué, que que é esse, cara? Vamos lá. 800 mais 10 caixinhas. Por favor, vem. Calma aí, ó, arrombado. Calma aí. Vem. Vem pra mim. Vem pra mim, cara. Por favor, vem pra mim. Ah, mano. Ganhei o cubo. Ganhei o cubo mágico, rapaziada. Tá bom. Eu ganhei o cubo. Agora eu posso pegar um joker. Um cara lá maneiro. Vamos que vamos. Vai. Mas vai vir um cara. Coelho, mano. Quem que é coelho? Ó, aqui, mano. Vem, pô. Filho da pouca. Vem em mim, jockey. Vem em mim, jockey. Seu gostoso. Gostoso. Eu vou botar o macaco com a roupa do jockey. Fica maneirinho. Tá muito engraçado com essa saia aqui, pô. Rapaziada, então vamos jogar, mano. Vamos jogar aqui na ranqueadinha gostosa. E, rapaziada, vamos ganhar um de bagulho. Vai ser doido aqui agora. Tá com 48 vivos aqui, ó. Na ranqueadinha aqui, ó. 50 vivos aqui. Vou matar 50. Vamos ganhar em pique, vai. Pule e cala a boca. Fala pra caralho esse cara. Que viagem é essa, velho? Vamos lá, rapaziada. Vamos imitar nessa partida, hein. Tem esse cara caindo ali, ó. Sabe como nós é bom? Nós vamos vir aqui já. Vamos pegar isso aqui. Pra dar uma paula na cabeça do cara, se ele me de graça. Eu tô bra... Vamos pegar na panelinha. Eu quero uma machada, mano. Eu quero uma machada, mano. Eu quero uma machada, a cabeça do meu maluco todinho. Vamos. Pega, 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 pega. Vai meter a bala aqui, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Eu fiz, mano. Ai. Ui. Tem demência? Vai, pega esse toque aí, pega. Bora. Cadê? Se eu ver, morre. Se eu ver, morre. Literalmente, você vai pro saco. Filho da mãe. Vai passar ali. Vai. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Mano, esses caras... Eu tô minhando eles todinho, mané. Porra. Bora, bota a cara. Bota a cara, bota a cara. O cara do tiroteio tá rodando no tiroteio aqui, mano. Ninguém dá a cara, mano. Ó o cara lá. Será que ele matou o cara dali que tava ali naquela árvore ali? Acho que ele matou o cara que tava na árvore ali, hein. Vamos que vamos. Agora eu vou sair da casa. Sem colete, sem nada. Só eu e a minha sorte. Não entendi foi nada. Tem cara aqui, tem cara aqui. Achou que ia me matar, cuzão? Preta atenção, porra. Sou o trem-bala. Certamente que sim. Deixa eu curar aqui, senão, amor. Se tiver mais cara aqui, eu tô fudido. Concentrado que eu tava aqui, mano. Pô, eu tô sem colete. Tô sem kit. Esse cara não tinha kit nenhuma. Na hora que eu preciso de um colete. Parece que ninguém lutou aqui, né? Como vocês podem ver, estamos bem aqui. Vamos lá, já matamos dois, né, rapaziada? Nessa ranqueadinha que é gostosa. E vocês querem ver rush. Vocês não querem ver... Porque eu me pulei parada. Chata. Vocês querem ver rush. Então vamos no rush. Os caras que eu tirei a vida aqui, ó. Ficaram pegados, mano. Vamos ver se tem uma coisa boa aqui. Vamos. Tudo que eu queria. MP40. Vamos ali, né? Vamos com o baile. Aqui, matou. Falei que ele tinha matado o cara aqui, ó. Aqui eu falei pra vocês, rapaziada. E agora eu vou lá naquele cara que eu matei. Pô, sabe que aqui é foda. Não aberto aqui, ó. Os caras matam rápido, filho. Colete, caralho. Colete ficou... Colete do cara ficou ferrado, mano. Tem nada que raspa de colete. Quero um coletóvis. Olha lá o redrop ali. Vou lá no redrop. Pô, o fogo é que ser redrop aí quando eu vou, mano. Eu morro muito do rápido. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha o cara ali. Acabou de pegar o redrop. Vamos ver os restos que ele deixou no redrop ali pra mim, né? Primeiro eu vou subir aqui pra ver se tem alguma coisa legal aqui. Carro 98. Olha o cara ali. Vamos lá que o bagulho vai ficar doido agora, hein? Vou ir nessa pedra aqui. Vou pegar ele. Será que a bomba vai lá? Vai não. Caralho. Mano, por que ele não morre? Rapaziada, me explica. Mano, esse cara tá com vida infinita, mano. Ah, não. Que que é isso, mano? Porra. Rapaziada, por que que jogo mentiroso, cara? É porque eu tô dando só no colete dele? Porque não tá andando no capa? É isso? Não sei. É porque eu não sei jogar de precisão, não, tá ligado? Jura. Caralho, mano, esse cara. Nem sei. Ah, não, não, não. Não, não, não. Não, porra. Não. Porra. Filha de uma puta. Vem pra cima de mim pra tu ver se tu não vai sair fodido. Vou ter que sair daqui. Vou ter que sair daqui. Sala daqui. Ah. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer, mano. Tem quatro caras me vendo. Nossa. Pega, pega a porra toda aí, vai. Pega e mete o pé, porra. Ai, meu Deus. Vai, entra e cura. Entra e cura, seu viado. Ai, meu Deus do céu, mano. Sou eu mesmo pra se ferrar aqui desse. Deixa eu pegar esse bagulho aqui, que esse bagulho aqui o meu é um tubarão, né? Isso aqui é um tubarão, né? Pega esse colete aí. Melhor que nada, né? Aham. Rapaziada, eu quero ganhar essa ranqueada, mano. Papo, já tem nove vivos, eu matei quatro só. Ih, rapaz. Eita. Eita. Ai. Ai. Caralho, quem me atirou, mano? Não posso sair daqui. Se eu ir pra ali, o cara vai me matar, rapaziada. Olha o cara ali. Negativo, negativo. Ah, mano, não. Valeu, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O cara matou dez já. É isso. Deixa o like aí no vídeo aí se você gostou. Daí eu ainda tô ganhando. Tô aprendendo a jogar esse jogo ainda. Não sei jogar muito bem. Mas é o futuro da nação, mano. Tamo junto. Ok. 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 Ok.